E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma gameplay de PUBG Lite Vamos com tudo aí, vamos fazer uma carreira sola aqui, vamos ver se a gente consegue sucesso aqui Pelo menos ficar entre os 10 primeiros aí, né? E vamos ver com o rank do tubo aqui, vamos ver com o rank do tubo aqui, ó Beleza, olha esse, caraca, tomo longe, hein? Tomo longe aqui, ó É porque é parada de kills, será? Como é que funciona esse rank aí? Acredito eu que seja em kills Da hora, cara, da hora essa parada em kills, tá? Mas vamos lá, vamos botar o iniciar aqui Brota o like de vocês aí, deixa no comentário quem tá conseguindo jogar esse jogo, tá? Eu não tô conseguindo botar no meu outro aparelho aí Que tá dando como... Como já encheu, né, cara? Encheu alguma parada desse tipo aí, aí eu não tô conseguindo, tá? Então eu não vou nem trazer vídeo de como baixar ele Porque tá complicado aí, tá? Muita gente não tá conseguindo Como eu não estou conseguindo também, beleza? Então vamos pro vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue uma paradinha legal aqui, valeu? Ó, já tomou um navião aqui, vamos ver onde a gente vai descer aqui Descer num lugarzinho aqui Você não tem um lugar certo pra descer, não Eu sei que nessa parada do estádio aqui rola treta direto, tá? Não vou descer aqui agora, não Tubarão tá pegando a mãe ainda Eu vou descer mais ali pra... Sinkland Isso mesmo, Sinkland, beleza? Vamos colocar ali, ó Isso aí, ó Vamos pular logo aqui, vamos pular, beleza? Show Já pulamos ali pra ficar como? Nervoso aqui, ó Vamos descendo logo direto, tão aqui Beleza, acredito eu que não tenha ninguém aqui com a gente aqui, tá? Por enquanto não tem ninguém aqui com a gente Vamos ver Quando o paraquedas abrir a gente vê A gente vê se tem gente caindo aqui Ó, eu não vi ninguém aqui não, hein? Dá pra gente dar uma... Dá pra gente dar uma farmadinha legal aqui, hein? Show de bola Vou até deixar as portas abertas aqui Caiu ser a escada que eu entrei, né? Beleza Opa, opa Aí sim Agora eu vi vantagem nessa parada aqui, hein? Show de bola Vambora Aí, rapaz Não dá pra pegar isso aqui, não? Não dá pra pegar isso aqui, não? Beleza Vamos ver aqui Então vamos descer aqui, ó Vamos lá Eu tô sem fone de ouvido, cara Aí é meio... Meio complicado Então, às vezes eu não escuto passo Eu não escuto tiro direito, entendeu? Então eu tenho que ficar esperto na parada aqui, tá? Tentar ver se... Esse mapa, às vezes, me confunde também, tá? Fico meio perdido nesse mapa aqui Beleza Aqui não vem ninguém Vamos subir aqui Show Capacetezinho aí, ó Tá bonito É o capacete 2 Vou pegar uma 12-zona boladona Se ficar de frente aqui A gente troca logo com Vamos, vamos, vamos Vamos pegando as paradas todinhas aqui, ó Ih, pegou matadura pra caramba Vamos lá, vamos lá Ah, peguei essa latinha aqui Essa latinha aqui é boa, tá? Pula aí, tuba Vamos ver se a gente Vamos entrar na nossa casa aqui Beleza Tem um dropzinho lá A galera deve estar indo lá com força Pega aí Opa Hit médico aí Aí, top Estamos ficando Estamos ficando bem equipados aqui Vou trocar essa parada aqui pela Uzi, cara Não vou pegar ela, não Isso aí Beleza Show Vamos lá no segundo andar Vamos lá A panelinha aí pra proteger E ajuda, hein Essa panelinha aqui Ajuda com força Tenho que mexer na sensibilidade aqui Que eu ainda tô Sentindo as dificuldades aqui Acho que tá maneiro Vamos lá Acho que eu vi uma parada ali, hein Toma Hi, hi, hi Moleque Já tomou no cucurucu É combo Vamos ver se ele tinha alguma coisa aqui Vamos ver, vamos ver De repente ele tinha Beleza, beleza Mete o pé aqui Cadê eles? Que eu não tô vendo Ah, tô vendo lá Toma Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto com Quero ver aquele lá Que eu não tô Vamos subir aqui Não tô vendo eles Não dá pra ver daqui Acho que ele tá em cima da Da casa lá, né Tem dez vivos Safe tá pra gente, né Se eu tivesse uma mirazinha aqui, né Esse que seria o grande Grande vantagem da parada Ah, achei lá Lá em cima da montanha Não dá ainda não Vamos meter o pé aqui Tentando ver, né Bora, vamos embora Vamos embora Tomar saia Isso aí, garoto Isso aí Tentando ver A tuba Porra Já tem uma mirinha aqui Tem quatro vivos Tem que trocar de lugar aqui Vamos descer Vamos descer Vamos descer Que está sinistro Estou no gás aqui Deu ruim Estou indo para o lado errado Esse mapa aqui me confunde para caramba Entendeu? Agora já estou fudido Vamos lá Se o cara estivesse naquela torrinha ali Bora Vamos ver aí Falta um Tem jeito Um em campo aberto Será que está naquela casinha lá? Como é que eu não acerto ele? Caraca Como é que eu não estava acertando ele, mano? O cara parado O cara parado Mas valeu, galera A brincadeira é essa daí Ficamos em segunda aí Dois abates Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí Obrigado.